Fala meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Professor Telmo na área. Hoje falando com vocês sobre perímetro, área e diagonal de uma área retangular. Se você for novo nesse canal, inscreva-se, curta esse vídeo e deixe aquele comentário e vem comigo. Vamos ver como que resolve uma questão que envolve área retangular, perímetro e também diagonal, gente. Bora galera! Então pessoal, primeira coisa, esse lado aqui, raiz de 18 centímetros, é o mesmo aqui de baixo. Esse aqui é raiz de 8 centímetros, então esse lado também é raiz de 8 centímetros. Então, essa aqui é a primeira coisa que você vai fazer para não esquecer. E como que calcula o perímetro, gente? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar raiz de 18, raiz de 8, raiz de 18, raiz de 8, de novo. Então, eu vou somar todo mundo aqui. O negócio, como que faz para somar? Bom, gente, eu posso somar raiz de 18 com raiz de 18 e raiz de 8 com raiz de 8, certo? Ficando assim, 2 raiz de 18, 2 raiz de 8, que esses dois eu posso somar. Eu posso agora, gente, fatorar o 18 e o 8 também, certo? Porque 18 é igual a quanto, gente? É 3 ao quadrado vezes 2, não é? Ou seja, 2 vezes 9, 18. Então, eu posso botar isso assim. E o 8, gente, eu posso botar 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Olha você, eu posso fazer isso aqui, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, vezes 2, 18, ok? Aqui, eu tenho 2 vezes 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 8, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Então, eu posso botar dessa forma. Por quê? Eu colocando dessa forma, eu posso tirar da raiz. Portanto, esse daqui é o 2 elevado ao quadrado e o 3 elevado ao quadrado. Então, olha só. O 3 vai passar, saindo, perde o expoente dele, vai multiplicar quem? O 2. E esse 2 aqui vai multiplicar o 2 que está lá fora, certo? Ficando assim, gente. 6 raiz de 2, 4 raiz de 2. Agora, eu posso sim, eu posso somar. Eu vou somar o 6 com 4, dá o quê? 10. 10 raiz de 2. Então, está aí, gente. Esse aqui é o perímetro dessa região aqui retangular. Bacana, né? Bom, primeiro, já fizemos. Achamos o perímetro. Agora, como que faz para achar a área? A área, gente, é base vezes altura. Você vai ter que pegar o 18, a raiz de 18, multiplicar pela raiz de 8. Bom, ela tem o mesmo índice, não tem? Então, eu posso fazer isso aqui. 18 vezes raiz de 8. Olha que bacana. Beleza? Bom, se eu multiplicar isso aqui, isso aqui vai dar 144. 144 tem raiz, galera. A raiz de 144 é 12. Então, a área desse daqui é 12 centímetros quadrados. Olha que beleza. E agora, por último, falta calcular quem? A diagonal dessa região aqui, dessa região retangular. Como que eu faço para achar a diagonal de um retângulo? Bom, eu tenho os dois lados, que são os catetos. Eu posso transformar isso aqui para achar a diagonal. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado é a hipotenusa, que vai ser nossa diagonal, certo? Raiz de 8 é um cateto e raiz de 18 é outro cateto. Olha que legal. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a quem? Raiz de 18 elevado ao quadrado. Raiz de 8 elevado ao quadrado. Bom, eu posso cortar a raiz. Olha só. Vai ficar 18 mais 8. Somando, 18 mais 8 dá quanto? Dá 26. Raiz de 26. E acabou. Não tem, né, gente? Por quê? 2 vezes 13, que dá 26, né? Então, não tem um número para a gente simplificar. Então, fica dessa forma mesmo. D é igual a... A diagonal vai ser igual a raiz de 26 centímetros. Isso está aí. Está feito, né? Foi aí uma dúvida aí de um aluno. Colocando aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Vou ficando por aqui. Beleza? Faça aquele comentário aí, maroto. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí